Olá, pessoal, tudo bem? Sauda a todos, compadre, nosso Senhor Jesus Cristo. É, rapaz, Brasília tá pegando fogo, né? Vem aí o maior evento do mundo, né? Em Balneário de Camboriú, né? É isso, Camboriú. Em Santa Catarina, Milê já confirmou que vem. Nós vamos transmitir ao vivo, tá? Pra você. Se inscreve, viu? Se inscreve pra eu não transmitir ao vivo o maior evento de todos os tempos. Também, a corrida, né? Vamos ver aí, essa corrida sobre Moraes e Lula, né? E também o Alckmin, né? Está aí, documentos para o impeachment. Marco Duval fala que tem documentos. Vamos ver, vamos aguardar. Agora, meu amigo, quem pede o impeachment de Lula é alguém que tem um pouquinho mais de peso, né? O Senhor Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Então, vou falar disso tudo pra você agora. Veja bem, esse mês nós vamos descer para Rio Grande do Sul, né? Não sei se é descer ou subir, mas tudo bem. É um modo de dizer, né? Estamos indo para o Rio Grande do Sul, eu vou pessoalmente. A data ainda, não sei, só sei que é esse mês. E também o meu amigo Eduardo, também vai, que doou todo o sal. 40 mil reais de sal nós ganhamos. O Eduardo, pessoal, vai levar no carro dele todas as aparelhas de sal. Para a gente inaugurar a igreja lá em São Leopoldo. Um abraço ao meu amigo Alex, a Manoeli, o pastor Rogério ali, de Itacoara, Igreja Batista. Só que a gente agora vai inaugurar, reinaugurar, né? A Igreja Batista lá de São Leopoldo. Se você quiser ir, é só acompanhar que você vai ver a data. Tá? A igreja deu quatro metros de água, aproximadamente, e destruiu tudo, né? São, tudo. Nós ganhamos, eu só estou pedindo a vocês ajuda para a gente transportar o São do Rio para o, do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Do Rio para o Rio, tá bom? Um gasto aí de 5 mil reais em média. Hotel, né, pessoal, para o Eduardo, outro motorista que vai com ele. Hotel, comida e combustível de ida e volta, tá? Se você quiser, o Pix está aqui embaixo, nós vamos mostrar tudo para vocês, os comprovantes, tudo, tá bom? E ele vai gravar também vídeos indo. Vai ser muito bom, abenço aí, para a casa de Deus, nós vamos reinaugurar, tá bom? Se você quiser, pode ser qualquer valor. Marcelo, só tem um real, não tem problema. Não tem dinheiro, mas se você curtir, você está ajudando. Se você joga nos grupos da família, das igrejas, joga no grupo das igrejas aí, para a gente ajudar e o culto será transmitido ao vivo lá, tá bom? Vamos lá. Bolsonaro, então, acaba de pedir a cassação do mandato de Lula. Eita! Agora sim, agora sim, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É por quê? Por abuso de poder econômico. Eu uso indevido dos meios de comunicação, por conta de um ato com artistas intelectuais em São Paulo, no final do primeiro turno das eleições de 2022. Rapaz! Ó, olha aqui. Olha o que ele disse aqui. O grande ato Brasil da Esperança com Lula, entre aspas, foi um evento organizado pela primeira-dama Janja da Silva, que contou com a presença de artistas brasileiros e estrangeiros. Na oportunidade, os artistas subiram ao palco ou gravaram vídeos defendendo a candidatura de Lula. O ato contou com a presença dos cantores Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Peloso, Margarete Menezes, que atualmente comanda a parte da cultura, né? É bom a gente saber disso. Daniela Mercury, Emicida, o Duda e o Jôni, e além de atores, né, internacionais, além dos atores, perdão, Vladimir, Júlia e também Cláudia Abreu, né, que apoiaram Lula. Se arrependeram, mas apoiaram. De acordo com a publicação, o principal argumento de Bolsonaro é que o ato se trata de um show místico, algo que é proibido pela legislação eleitoral. Para a campanha do ex-presidente, tanto Lula quanto o candidato em vice-geral do Alckmin, se valeram do prestígio pessoal e artístico de renomados personalidades a moda de megalomaníaco show místico em um evento infausto e nababesco, marcado pela busca frenética pelos votos dos mais jovens. Inclusive a Anitta, né, estava nesse meio pedindo voto, a Anitta levantou uma campanha para as pessoas tirarem voto, né, porque de 16 a 18 não é obrigatório, né, o voto, o título. O título e também o voto, né, mas a Anitta, ela fez um movimento para que as pessoas tirassem o título, não foi isso? Segundo a defesa de Bolsonaro, o tão do show místico teria ficado evidente quando os artistas cantaram o Gingue de Lula durante o ato, que ficou conhecido com uma super live do petista. O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais de Lula, da Janja e outras páginas anônimas pelo YouTube, Instagram e também pelo Facebook. Se pau que dá em Chico, dá em Francisco, então, o Bolsonaro ficou inelegível um das ações foi porque ele estava no 7 de setembro, ele saiu dali, acabou, né, o evento, ele se deslocou para outro evento que ficava próximo e subiu nesse palanque. Por causa disso, ele ficou inelegível. Mas eles iam deixar ele inelegível de toda forma, a baleia, tudo, capitão, não sei de que, tudo que ele faz, eles tentam arrumar um jeito. Então, até eu, o Bolsonaro, pessoal, foi investigado até de ter feito campanha no velório da rainha da Inglaterra que morreu. Precisa ter uma ideia com o com do absurdo. Então, se ele ficou inelegível por causa disso, por que não também é certo, então, fazer showmício com artistas e foi feito mesmo, né? Campanhas aí, Anitta, Papo Vidal, quem mais? Essa Daniele também, enfim, todo mundo aí que fala a mesma língua, né, da música. Por isso, então, Bolsonaro está pedindo a cassação do mandato de Lula e sua inelegibilidade por oito anos. A coisa está arrochando, Bolsonaro não está quieto, não, tá? está mostrando força nas ruas, já vem aí o dia seis e sete em Balneário de Camboriú, vai lotar aquilo lá, aquilo vai dar gente igual igual a areia na praia, vai dar muita gente. E com isso, o homem mostra força. Só resta agora os nossos tribunais olhar com mais carinho, com mais individualidade, imparcialidade, porque se procurar vai achar sim uma maneira de torná-lo inelegível e perdo o mandato. Forte abraço, fica a todos com Deus.